Já cheguei a parar um pouco com o rap Porque Quando eu comecei a fazer muita participação E assim, tipo O que eu fazia na igreja não tinha tanta visibilidade E quando eu comecei a fazer algumas coisas Que começou a vir pra rua, assim Tipo, a galera ouvi Reconhecer minha voz, ouviu a galera Pô, fit e tal, não sei o que É Chegou um momento que eu decidi Falar, mano, eu vou dar um tempo Porque a galera tava em cima, né Tipo, pô Não tô gostando disso aqui, pô, não tô gostando disso ali Isso já na outra igreja Que dava mais liberdade Cara, não exatamente assim A liderança da igreja, mas sim a galera que Família Meus primos ficavam tudo louco Com as músicas, né, mano E aí gostavam demais De gostar de música, os mais que gostavam de música Sabe, que a igreja não produz a parada Então os mais que precisam de música, né, precisam alimentar ali e tal E aí também Uma parte da liderança assim A mais baixa, saca Tipo, líder de jovem Isso aqui, pô, mano Você tá aqui fazendo um movimento A gente tinha um movimento de coral, né, mano Tinha um movimento de coral lá na igreja e tal E fazia blackzão e tal Aí eu tava tocando lá e Vira e mexe rolava um som na rua E aí a galera, pô, aquele som lá é foda Gostei E aí eu falei, cara Aí eu decidi Assim, me afastei Já cheguei a parar Pra ficar seguindo, né Mas quando eu decidi Viver de música Eu percebi que era preciso Eu abrir mão de tocar na igreja E continuar fazendo o meu trabalho Saca, assim Com a liberdade que eu queria ter Pra fazer o trabalho Pra conseguir executar os meus feats As minhas músicas e tal E não precisar de ir Isso de alguma maneira te influenciou No teu servir a Deus no evangelho? Não Não, assim Tipo, as minhas convicções São muito plenas O que muda pra mim É só a questão de Tipo assim Eu consigo olhar De uma outra De uma outra janela, né, mano Porque a galera Às vezes pega Pega a religião e amassa E joga num lugar só, né, mano E tem muita coisa Que tem que ser revista, né, mano Tipo, tem muita coisa Que tem que mudar Até mesmo na igreja, né, mano E aí, pô Queria fazer minha música Não conseguia cobrar pra tocar Não conseguia cobrar pra tocar na igreja Sacou? Tipo, tinha esse problema, né Não só eu Tipo, eu Novo Cenário What the fuck Sacas? Não é que tudo, assim Tipo, é Tipo, tocava por amor Salve, salve, rap maníaco Salve, família Bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você Inscreva-se No novo canal Rap Total Podcast O link tá aqui na descrição Desse vídeo Corre, faz teu corre Corre lá Inscreva-se Ativa o sininho, meu irmão Faz teu corre, doido Bora, bora, família Rap Total Podcast Paz